Investidores, CHZ sendo cotada a 21 centavos de dólar no momento em que eu inicio essa análise, nos nossos vídeos anteriores a gente tinha feito uma leitura de que nós poderíamos ter um suporte bastante relevante para a CHZ aqui na faixa dos 14 centavos de dólar, que é onde a gente tem aquela linha tracejada ali que cruza o nosso chart, tá vendo? E a gente vê que, bom, após esse crash que a gente teve aqui nos últimos dias, que tirou a CHZ lá da faixa dos 29 centavos e trouxe ela aqui para a margem dos 14, a gente teve então uma desvalorização na CHZ ali de algo em torno de 51%, né? E que só, essa sangria só foi estancada no momento em que ela encontrou aquela região dos 14 centavos, então aquela nossa leitura estava correta. Depois disso, a CHZ já entrou aqui novamente em um movimento de recuperação, ela já teve uma valorização aqui de 55% depois da queda e nesse momento ela está tentando se projetar para cima da média móvel de 20 períodos, né? Algo que seria muito positivo. A MM20 está aqui em 22 centavos de dólar, quase que cravado, né? 0,2201. Então, seria importante ela se manter acima desse 0,2201, isso colocaria ela aqui na mesma rota em que ela já vinha aqui nas últimas semanas, que era uma rota que a gente estava estimando que poderia levar a CHZ a ir testar aquela região dos 60 centavos de dólar, né? E vamos ver então o que acontece, a média móvel de 20 períodos está aqui incursionada para cima, né? Está aqui incursionada para cima, então se a CHZ conseguir se manter acima da MM20, a gente pode entender que ela vai voltar com tudo para retestar essa região aqui, onde a gente tem uma linha de tendência de baixa de longo prazo, né? E a gente tem vários topinhos que foram deixados dentro dessa região, a gente entende que essa zona aqui é uma zona de bagunça para a CHZ, né? Esse nível aqui assim, mais ou menos. Isso aqui vai ser uma região de baguncinha ali, que ela precisa romper, né? Romper para a gente imaginar ela indo buscar aqueles 60 centavos de dólar. E é claro, investidores, essa projeção que a gente está colocando aqui é uma projeção para um cenário em que não haja contágio e novas empresas declarando insolvência no mercado cripto, tá? Porque se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter aí as informações de novas empresas tendo que liquidar participação em criptomoedas, aí que a gente nem sabe quais, e isso geralmente é uma situação que gera pânico no mercado, né? Então, a gente está projetando aqui um cenário para estabilização, né? Que a gente não tenha um contágio acontecendo com novos eventos catalisando quedas agressivas para o mercado cripto. Bom, se esse cenário se concretizar, só da CHZ voltar a retestar essa região aqui dos 30 centavos, isso para mim já vai representar algo muito positivo, que ela se colocaria novamente no patamar pré-crash, né? Pré-crash da FTX, a gente tem um novo crash agora no mercado cripto, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer, né? A gente está vendo ela formar aqui um canal expansivo, né? Um canalzinho expansivo aqui, né? Com mínimas e máximas se expandindo, e a gente consegue entender que ela pode querer voltar para retestar, então, essa base superior desse canal expansivo novamente. Nesse momento aqui, a coisa tende a ser decisiva para a CHZ, tá? Importante ela se projetar para cima aqui dos 33 centavos de dólar, né? Isso vai reforçar a nossa tese de que ela pode buscar depois esse retângulo dos 60 aqui, né? Continua ainda, investidores, com uma expectativa de quem sabe ver a CHZ indo buscar aquela região do top histórico aqui durante essa Copa do Mundo aí, tá? Já está aprovado, até mesmo pelo volume financeiro da CHZ, ó. Deixa eu até mostrar, aproximar para mostrar para vocês aqui. Até pelo volume financeiro da CHZ, já está aprovado que assim, que a Copa do Mundo, de fato, mexeu com o preço, né? Espera aí, deixa eu arrastar essa setinha aqui, aí eu quero mostrar para vocês. Olha como a gente passou a ter volume financeiro expressivo na CHZ a partir desse ponto aqui, ó. A gente olha aqui as barrinhas de volume. Praticamente todos os dias, desde junho, com barrinhas de volume acima da média, tá vendo? Com a média móvel aqui do volume financeiro totalmente incursionada para cima mostrando para a gente que, de fato, um hype pode acontecer aqui na CHZ, tá? Continuo pensando nessa possibilidade. Se a gente tiver novas quedas, né? E isso, analista nenhum, nenhum profeta, nenhum guru do mundo pode dizer se vai acontecer ou não, né? Se a gente ver aí essa crise de liquidez do mercado cripto se espalhando, a gente volta a ter a região dos 14 como suporte, depois um outro suporte bem relevante para a CHZ. Esse mais relevante, mais forte, está lá na casa dos 10 centavos, né? 10 centavos de dólar. É claro que esse aqui dos 40 já sustentou ela em um momento de muita tensão, né? Pode ser até que ele consiga segurar o preço dela em um eventual teste novamente. E o que é interessante colocar para vocês aqui, investidores? A gente está projetando um cenário que a CHZ pode, quem sabe, até vir aqui e testar esse topo dela, né? Que está ali em 94 centavos de dólar. Às vezes é possível que o mercado queira inteirar 1 dólar, né? O mercado gosta de números redondos, então quem sabe ela buscar esse 1 dólar aí, até mesmo durante essa fase de Copa do Mundo aí, né? E você precisa pensar no que você vai fazer, cara, porque se um hype acontecer em função da Copa, a Copa vai acabar. A Copa dura um mês, entendeu? O que você vai fazer depois da Copa, então? O que você vai fazer depois do hype? Pense em regiões de realização de lucro. Dica que eu dou. Não vou nem falar para você aonde, porque quem tem que tomar as decisões de venda é você, sempre. Mas eu estou pensando em executar uma parte das minhas vendas aqui nesse 1 dólar, tá? Entre esse topinho histórico de 94 centavos e 1 dólar. Liquidar um pouco das minhas posições aqui, que eu vou estar com lucro bem interessante. Montei minha posição na Chiliz em setembro de 2020, cara. Faz tempo. Ela estava 1 centavo de dólar. Então, para mim, uma realização de lucro aqui em 1 dólar já representa a multiplicação do capital por 100, cara. É muita coisa. Eu não posso deixar uma oportunidade de realização de lucro dessa passar. E aí eu carrego mais um pouquinho, né? Carrego mais um pouquinho aqui. Não vou liquidar tudo, né? Se o mercado continuar se projetando para cima, eu posso fazer uma releitura e ver quais serão os pontos de realização de 1 dólar para cima. Mas nesse retangulozinho amarelo aqui é uma região... Esse retangulozinho amarelo é uma região que eu pretendo colocar um pouco de dinheiro no bolso. Então, eu volto a atualizar a análise da CHZ aqui no canal nos próximos dias. Vou agradecer você que ficou comigo aqui até o final, tá? Pedir que você deixe aí o seu like para fortalecer o nosso canal. E também se inscreva caso você seja novo para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho